Bom dia, dia bonito, dia de speed, né? Mentira, não tem ideia. Dá uma olhada no bicho. Dia de quenevo, quenevo turbo, bike de DH, também de DH, enduro, bike trail, né? 180 milímetros de suspensão no choque e na dianteira. Hoje é dia de diversão. Bora! Ah, mais um detalhe. Estou no modo Eco, modo mais fraco. E andando lá, dá uma olhada. 30, 32 quilômetros por hora sem fazer força. Ih, sem bob, tá? Andando de boa. Opa, banquinho retrátil. Bora! Bora! Ligo. Oi. Divisa de Jaraguá e Pomerô de Jaraguá do Sul. Primeira descida, diversão já. Eu vou desligar. Olha aí. Tchau. Pode, por trás. Tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 28, 29, quase 29 km. Um subidinho de 15% de inclinação. Um subidinho já pesado. E modo eco ligado. Mas eu não fui para o modo esporte. Primeiro estágio. Olá, amor do Schmidt. Isso aqui é diversão garantida. Modo eco. Continuo no modo eco. Uma coisa que é importante na elétrica é cuidar o aquecimento do motor. Então, de vez em quando dá uma aliviada. Um subidinho. Um subidinho. Um subidinho. o esporte o turba animal nós sobe que é um negócio e olha só e aí e aí e aí e aí e aí e aí e agora 790 metros altimetria altitude 33 km e o modo eco modo turbo tô trabalhando com ele conforme subir exige que nessa aqui e agora e suspendeu animal e aí 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 o mundo topo o fó hora a pergunta é mais um pouquinho E aí oitocentos e noventa chegamos o topo o cume e aqui embaixo um vale se não me engano não lembro mas sei que lá naquela casinha lá atrás lá e passou o desafio dos rochas de 2019 e olha só que lugar cara agora vinha a descida a suspensão só que a morte só que a morte só que a morte É um pé. Liso pra cacete! Ah, matou! Matou! Corta! Liso! Pau! He he! Dale! É bongueirinha! Ah! peraí GPS muito que vai mandar ajuda se eu não der uma volta ajuda não tudo certo GPS pode voltar não tu vê né ó eu entrei no mato lá GPS detectou tem que cuidar porque se não e manda mensagem e o povo vem atrás de mim E aí E aí e eu perdi a trajetória da curva não deu E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, lagartão. Tchau. Não passa a carreta aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Valeu E aí 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 de 180 milímetros na frente, choque com mola de 180 milímetros aqui no meio, não tem fechar, tá sempre aberto, as rodas é 27,5, pneu 2.6 e trocador SRAM NX 11 velocidades, assim como o câmbio e o cassete, o que está acontecendo muito é que quando eu recolho o câmbio, aqui está caindo fora, ficar assim, duas vezes, muito não, duas vezes já aconteceu no meio do pedal, então eu tive que parar e corrigir, porque é aquela falha, aqui a roldana não tem aquela guia para a corrente, então fica caindo, os câmbios novos já vem com essa proteção mais para frente e aqui vem a guia na corrente, isso aqui ainda está desatualizado, mas a bike é animal, já fiz, ah o canotezinho retrátil, né, show de bola, fiz 68 quilômetros, subi um morro de 250, outro de 986 e outro de 541 e até agora, dois riscos na bateria, eu estou usando bastante o modo eco, algumas vezes, aqui desliga, né, algumas vezes usei o modo esporte e o modo turbo, ó, o modo, aqui ó, trocador, né, troca a potência, aqui na frente tu liga o turbo, se quiser, aqui embaixo é para empurrar a bike, então vamos lá, esse é o modo eco, modo esporte e modo turbo, cara, o modo turbo é muito forte, sobe até coqueiro, ah, esqueci de falar dos freios, freio cold, né, freio cold com disco de 150 milímetros, 155 milímetros e 4 pistão, o cara vai que é um canhão para descer, pesa em torno de 23 quilos e canhão, muito boa na descida, ainda mais com esses pneus aí, agora quase chegando, vamos ver quanto tempo ainda vai, estou aqui em Pomerode, olha os morros aqui, quase não tem morro, só olha para o lado e vê, um em cima do outro, vou seguir o trek aí, valeu? Vai, kizinha, animal, dá uma olhada como é que ficou o brinquedo, deu uma forçada na subida, subi no turbo lá, olha aqui, negou o sinal vermelho da bateria, agora estou andando com ela, sem estar usando a força, a que usa, a que não usa, 27, 28 por hora no asfalto, sem uso do motor, foi!